22 pessoas no ataque agora aqui o solo leão você ta comigo Dark a gente ta no portãozinho ta ligado? aí vamos rotacionar depois pra direita no P1, P4 na verdade Scoot e Pike Lobinho e pai que tá faltando. Sim, então. Sim, então. Sim, então. Sim, então. Sim, então. Sim, então pode finalizar. Muito bom. Ok. Apertei do P1, rotaciona pro portão, apertei do portão, rotaciona pro P4. Roda uma rotaciona pro P4. É, trola pra galera, todo mundo. Trova vem junto. Pode entrar, pode entrar, pode entrar, Step. E aí? E aí? Beleza. Ok, men. Ok, men. Ok, men. Maior. Maior, maior, vem pra direita, maior. Você tá no portão. Sai do portão, sai do portão, vem pra direita. Supply. Eles vão vir. Eles vão vir em suporte, supply, a gente vai matar os caras no supply. Boa, coquinha é bom, coquinha é bom. Back do P4 galera, cuidado. Foca no herói, sempre. Quem tá vendo na back? Darkness entra, Darkness e Godai entra. Darkness entrar nas sanduíches os caras, por favor. É, quem tá no... H-Rick e Aquari, como tá o X, Godai e Aquari? Beleza, prepara pra entrar no X galera. H-Rick e Godai, tá comigo? Opa, tá de no dash, já sabe, Godai. Esquerdinha, vamos combate, por favor. Você vai ficar do supply, Strap? Beleza. Restante, foca no herói. Sempre no herói. Boa, Godai? Boa. É, vai, vai pelo centro, Godai e eu. Vem pra esquerda. Eu e supply, todo mundo pelo X. Quem tá no P1, P2, Garrick, Aquari, desce X. Ok? Tu consegue descer X? Vamos descer, estou com menos, estou com menos. Vamos pegar o X. Por favor. Boa. Opa, Felipe, deuba, por favor. Valeu. É, boa. Godai, vem comigo. Isso, Godai. Boa. Só tenho dois de no dash, então vamos combar. Boa, perfeito, perfeito. Entramos na batalha. Mesma coisa. Reserva, entra de cavalaria, rápido. Pegamos X. Vamos avançando e pegamos os... Foca nos heróis. Todo mundo. Maior. Beleza. PDR Troll. Felipe, boa. É, rotação. Quem entrará, pega os praia da esquerda. Todo mundo. Quem entra no meio aqui, comigo. PDR Troll, vem comigo. Você tá short sword. Beleza. O solo. Segura. Isso. Isso. Ok. Tá dominado, tá dominado. Opa, opa, recupera o X. X, 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 X. X. Só um só. Ok, 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 ok. Nós pegamos o cara. Vamos matar o cara. Falta o herói. Step, por favor, socorro. Vamos. Vamos junto. X, não. X é nós. Vamos virar, vamos virar. Queimando tropa. O Felipe, como tá aí o supply da direita? Você aqui da call, tá aí. Divisão. Beleza, ok. Você segura o X. Beleza. Step. Tem speed? Tá. Ok, galerinha. Vamos lá. 21 e 30. Todo mundo. Corre tropa e troca de tropa. Quem puder. 21 e 30 a gente avança. 21 e 30. Todo mundo prepara a atilharia. Todo mundo posiciona a atilharia. Quem tá comigo hoje? É... Godai Step vem comigo pelo centro. Felipe vem pela direita. É... Turat, você tá de long sword. Ajuda o Felipe na direita, por favor. E Darkness, ajuda o Felipe pela direita. Ou esse... Imagina a direita, sim. Solo. Centro. Ninguém morreu na sua PT, né, Sahas? Tá. Por favor. Ajuda pro centro. Preciso de short sword no centro. Ok. Não, não. Tem duas tropas. Preciso de duas tropas. Preciso de um short sword. Valeu, valeu. Valeu, perna. Avança, avança, por favor. Valeu, valeu. É, por favor. O... 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 Ok, ok, ok. Deixa eu ver quem tá vindo aqui. O... O... Tem ult, né? Muito obrigado. Valeu, valeu, Little. Calma aí, calma aí, calma aí. Consegui um short. Avançando. Boa. Avança, mata... Mata o player, mata o player. Beleza. Avançando. Todo mundo com atilharia. Agora. Ok, ok. Recua. Esquerda, recua. Tranquilo. Esquerda. Pega a tropa e avança. Coloca a atilharia. Avança, foca o player. Felipe, precisa do dual bleed. Felipe, você vai pegar perto do suporte dos caras no ponto fundo. Fechado, beleza, galerinha. Boa. Não, 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 não. Que que sep? Eu usei o... A balista. Eu preciso do seu move speed em cima das tropas no meio. Pisa no ponto, isso. Pisa no ponto, galera. Continua pisando no ponto. Perfeito, galerinha. Isso. Morreu. Continua pisando no ponto. Vamos girar o ponto, galera. Calma aí. Agora foco no ponto. Todo mundo. Mudou. Não, não, não. O shield no ponto já conta pra nice. Relaxa. É boa. Vamos só finalizar com calminha pra finalizar GG. Parabéns a todos. Perfeito. Perfeito. Chiquinho. Vai pra lá. Vai pra lá. Vai pra lá. Valeu, senhores. Vamos defender agora esse ponto aqui. Vamos pensar em rotacionar também. Parabéns a todos. Sem trash talk, como sempre. 十凄irei? Tô... tão risco... Tô... Jay da Europa rebeza. Obrigado.